Marquinhos Um dia em sua agenda pra mim Já estive bem triste Mas não tão triste assim Me liga, me estuda Me convida pra sair Prometo Que deixo Ai, eu dou um jeito, eu dou um jeito, dou um jeitinho De sair pra te encontrar sem ela ter a gana Se deitar na sua cama, na sua cama E acabar de te escolar Se deitar na sua cama, não sabe suportar Oh, 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 oh o Eu tenho a honra Foi muito carinho E muito respeito Eu quero ver essa maninfora Vamo, vamo, vamo juntinho E eu sim pra mim Aqui um dia, em sua agenda pra mim Já estive bem triste, mas não tão triste assim Me liga, me instiga Me convida pra sair Prometo E deixo Ai, eu dou um jeito De sair pra te contar Sem ela ter a cama De deitar na sua cama E acabar de vez com Deus Pois quem ama Não pode suportar Ai, 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 ai Prometo Que deixo Ai, eu dou um jeito Ai, eu dou um jeito De sair pra te contar Sem ela ver A cama De deitar na sua cama E acabar de vez com Deus Pois quem ama Não suporta Não suporta Não suporta Não suporta Não suporta Amém